Bate, 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 américo original Eu tô bolado pra caralho, bate, bate, bate Minha ex ligou, pediu pra eu voltar Disse que tá com saudade comigo, queria ficar Chamei ela pra sair, ela abraçou a ideia Chamei ela pra fudir, peraí, chavou sem palavrão Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Ficou meu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate, num xe'rec que chega a mim machucou Foi bate, 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 bate que chega a mim machucou Pega, pisou, com bagulho, é doido Olha só no que eu vou te falar, olha só no que eu vou te falar Olha só no que eu vou te falar Foi bate, 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 bate Minha ex ligou, pediu pra eu voltar Disse que tá com saudade comigo, querer ficar Chamei ela pra sair, ela abraçou a ideia Chamei ela pra fuder, peraí chavô sem palavrão Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô E comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, 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 que chega me machucou Pega a visão que o bagulho é doido, olha só, nunca vou te falar Olha só, nunca vou te falar, olha só, nunca vou te falar Foi bate, 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 que chega me machucou Foi bate, bate, hoje pensei que já tem me machucou I'ma chum